Eu decidi fazer uma caixa para embalar vinil, me baseando por essa pequena aqui. Só que essa aqui tem uma diferença aqui e aqui. Peguei esse pedaço de papelão, fiz as medidas parecidas. Cortei aqui. Cortei aqui também. Depois aqui eu fiz um corte. Essa aqui vai ser a distância que vai ficar aqui para dentro. Fiz um corte aqui. E aqui é uma dobra. E ela vai ficar assim. Depois eu dobrei aqui e ali para poder fazer o encaixe. Ela vira. Fiz um acabamento para poder proteger mais. Fecha. Fica bem protegido. O vinil fica bem lá dentro. A prova de correios. Pode jogar à vontade, pode dar pancada que o vinil vai ficar intacto. Ok? Não é difícil de fazer. É só ter um pouco de paciência que você consegue. Tchau. Tchau.